Banda Top 7 Hoje vejo o fim E entendo que um dia mal Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante, mas preciso estar distante Pra você me olhar Pra trás e perceber Que sou eu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Banda Top 7 Sonho Planos Do dia pra noite Tudo isso se perdeu Outras rolam A cada movimento Que a vida me remete a nós Nossos lábios Hoje se completam de um jeito Se completam de um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim Hoje vejo o fim E entendo que um dia mal Chega para quem merece ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços de outro Nos braços de outro alguém Eu sou o fluo ao te ver Arrogante Mas preciso estar distante Pra você me olhar Pra trás e perceber Que sou eu Que sou o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu